Luca e Mirella se beijam nos próximos capítulos da novela As Aventuras de Poliana. Confiram a seguir. Nos próximos capítulos da novela As Aventuras de Poliana, enquanto os alunos da aula de Marcelo gravam seus vídeos pela escola, cada grupo com seu tema. Mirella e Luca dançam para o trabalho de Marcelo. Luca e Mirella se beijam. Gabriela interrompe o beijo dizendo que não havia nenhum programado na cena. Luca e Mirella se olham por algum tempo. Raquel chama Mirella para conversar e conta que ela e Guilherme estão juntos. A amiga comemora e aproveita para contar que ela e Luca se beijaram. Mirella, apaixonada por Luca, esbanja bom humor em casa. Ainda nos próximos capítulos, Vinícius vai até a Casa de Branca para as aulas de informática e Mirella conta sobre o beijo entre ela e Luca. Luísa conta para Poliana que vai penhorar algumas joias para pagar uma conta importante. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama para você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.